E agentes comunitários de saúde realizaram uma mobilização na manhã desta quinta-feira. A manifestação na Praça Lencastro, em Cuiabá, faz parte da Semana Nacional de Mobilização dos Agentes Comunitários de Saúde. Em Mato Grosso, eles são 6 mil, recebem em média um salário de R$ 1.014,00 e estão há três anos sem reajuste. Mas além da campanha salarial, a categoria reivindica a aprovação de uma PEC. Essa mobilização hoje é porque está em Brasília, na Câmara dos Deputados, uma PEC. Essa PEC é sobre o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde, que tem mais de três anos sem esse reajuste, que é para ser reajustado. E também está tramitando uma PL, que é a mudança do perfil do agente comunitário, que é do sino fundamental para o sino médio, que vai vir ganhar muito, que eles vão virar um técnico de agente comunitário de saúde. E também sobre a revisão da PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica, que quer substituir o agente comunitário de saúde pelo técnico de enfermagem. Então, como a gente não pôde, em toda a categoria, a Brasília, para estar apoiando as outras lideranças lá dos outros estados, então a gente está se reunindo em parça pública, em cada seu município, para a gente estar fazendo essa mobilização, juntando para dar apoio ao pessoal que está em Brasília.